Fala aventureiros e aventureiras, aqui quem falar é o Jake em mais um vídeo e dessa vez eu desenho pra vocês Clash Royale Eu vou fazer uma estratégia que eu vi no Youtube Que a maioria das pessoas consegue lendária fazendo essa estratégia Como eu vi lá, os bouls que tem mais chance de vir lendária, pelo que eu li É o boul da coroa e o boul de ouro E muita gente tá fazendo essa estratégia de preencher os quatro espaços de boul de ouro E ainda abri os bouls grátis, e ainda o boul da coroa E vim uma lendária Então, seja o que Deus quiser, né, vamos lá Viu primeiro Ó o gema Hum, não veio Mas ainda temos mais baús Vamos lá, abre o outro Servos É, agora vamos abrir qual? Eu vou abrir o primeiro o de ouro Vamos lá no de ouro Ah, não veio Vamos mais um Não veio de novo, véi Será que não vai vir? Se não vier eu vou ficar muito triste Porque eu passei muito tempo inteirando esses baús Ah, véi É o último O penúltimo Ih, véi Eu acho que não vai vir Só tem o boul da coroa Ah, mano Eu achei que ia vir Ah, galera Eu tô bem tristinho Eu achei que ia vir uma lendária Mas então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like E não esquece Se inscreva pra me ajudar E tchau E claro Fui E aí Tchau